Música Olá amigos, estamos aqui na Feira do Livro de Montenegro com o escritor Pedro Stil que há poucos instantes esteve no palco falando sobre poesia, falando com os alunos do São João, tocando música, enfim. Pedro, como foi essa experiência no palco com os alunos do São João? Foi uma experiência maravilhosa, é uma experiência que nasceu desse projeto do Sesc, da pré-feira, em que eu fui na sala de aula de São João Batista como convidado e como partícipe já desse processo e foi muito bacana porque foi o embrião deste projeto que eu quero levar adiante, que é um projeto para falar da importância da poesia, em que eu recito poemas do Mário Quintana, recito Manuel de Barros, recito Fernando Pessoa, Mário Quintana, Fernando Pessoa, para colocar a importância da poesia, para colocar a beleza da poesia na discussão das angústias humanas. E essa discussão feita com beleza, de como isso é antigo no ser humano, como isso faz parte desse nosso sentimento épico, poético, com o qual o ser humano já nasce, que nós queremos discutir, nós queremos nos desenvolver, nós queremos as coisas belas, nós queremos o heroísmo, nós queremos que as coisas deem certo. Só que isso muitas vezes está embotado pela questão social, pela questão financeira, por todos esses projetos da sociedade que travam o ser humano, que o enquadram. Então nós temos que fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma feira, uma apresentação em sala de aula, uma apresentação no palco da feira, para que a gente desperte, tanto para os alunos, tanto para as crianças, como para nós mesmos, adultos. Nós temos que continuar cultivando o nosso convencimento de que isso é bonito e de que isso é bom. Tu achas que a poesia merece esse resgate, ela precisa desse resgate, ou ela naturalmente existe, as pessoas percebem ela? Eu acho que de uma maneira geral as pessoas percebem, mas ela precisa do resgate, ela precisa de todas essas coisas, porque ela é um instrumento difícil, ela é bonita, ela é importante, ela faz parte de toda a história da humanidade, mas no cotidiano nós temos prioridades, e a prioridade é a sobrevivência. Mas assim, nós temos que achar tempo para ela, porque a poesia não é só a poesia formal do livro ou de uma letra de música, que é o que eu falo no trabalho, mas assim, a poesia está nos relacionamentos humanos, a poesia está no trabalho, a poesia está no respeito que tu tem com as pessoas com as quais tu convive, com a sociedade como um todo, isso tudo é poesia, tudo é poesia. E se tu também trabalha a poesia formal, se tu trabalha a música, se tu trabalha as artes de uma maneira geral, tu também está contribuindo para que todo esse processo se torne poético, todo o processo. E nós temos que fazer a nossa parte, independente se nós vamos conseguir, se nós vamos conseguir, nós temos que ter esse aspecto heróico. Tu não sabe se vai dar certo, tu vai enfrentar o inimigo. O inimigo hoje é a antipoesia, esse é o inimigo, nós temos que enfrentar. Se nós vamos conseguir, se nós não vamos conseguir, é outra conversa. E nesse sentido, a poesia e a filosofia estão intrinsecamente ligadas, né? Intrinsecamente ligadas, assim como o heroísmo. Esse aspecto heróico que nós também nascemos com ele, e que o Gelson Mechefelder pega bem uma veia para discutir esse processo dentro da filosofia, isso faz parte do processo. Filosofia, poesia, está tudo dentro de um mesmo bojo de ataque à antipoesia. Exatamente. Dentro dos projetos, dentro dos livros que tu já tem, por exemplo, o livro das fraquezas humanas, que é lindo, é excelente, Teus próximos projetos em livro, ou teus próximos projetos em fim, eles abarcam a poesia, eles mantêm essa busca do que está no cotidiano, de uma maneira poética? Eu sou daqueles que crê que a prosa também é poética. Eu sou daqueles que acreditam que a poesia está lá num grande romance do Dostoiévski, ela está num escritor de prosa aí no Assis Brasil, ela está ali, no Bom Escritor, ela está ali. Tu vai buscar, a gente vê hoje os memes na internet, como buscam frases soltas de dentro de livros de prosa. E tu lê aquela frase solta assim, ela é um poema, porque ela te dá uma ideia de mundo, ela rediscute as tuas angústias, os teus problemas existenciais, que são os problemas de todo mundo. Isso está na prosa. Eu não tenho agora em vista nenhum trabalho poético para fazer. Estou fazendo um trabalho em prosa. Mas este ano, especificamente, o ano de 2014, eu não vou escrever, não vou publicar nada. Claro, escrever a gente está sempre escrevendo. Eu vou me concentrar em divulgar a obra que eu já tenho. Então, agora, por exemplo, a pré-feira criada pelo Siesc, que já me levou para o São João, para uma sala de aula, agora os professores gostaram do trabalho. Agora eu vou fazer um trabalho para 200 alunos. Nós, inclusive, vamos nos encontrar lá no Teatro Terezinha Cardona, porque não há no São João Batista um lugar onde a gente possa abarcar todas essas pessoas. Então, eles estão lendo o meu livro Vida Fora da Gangue. Então, depois nós vamos lá fazer um trabalho em que eu vou inserir a poesia, mas, ao mesmo tempo, eu vou falar da minha obra. Hoje, não falei sobre isso. Falei só da importância do resgate poético. Mas, nesse dia, que vai ser em junho, ou julho, e agora também tem a cidade de Mato Leitão, que é uma cidade aqui próxima de Venâncio Aires, em que eu vou ser patrono da Feira do Livro. Mas, olha, só que maravilha. Então, vai ser em agosto. Também levado pelo Siesc de Venâncio. Então, o Siesc está fazendo um trabalho comigo, assim, que eu só tenho que agradecer. Estão me levando para os lugares do ano passado, já me levaram para Paverama, me levaram para Santa Clara do Sul, que é uma cidade também ali próxima de Venâncio, essa menina, que é a diretora do Siesc de Venâncio, que agora não vou me lembrar o nome dela, mas, assim, faz um trabalho muito forte, como o Matheus faz aqui também. Perfeito. Então, esse ano de 2014, eu vou trabalhar mais a obra que eu já tenho. E eu estou trabalhando, o meu livro está numa segunda edição, o que, para mim, é uma coisa inédita, e acho muito raro. Estou fazendo uma segunda edição de um livro, eu consegui fazer. E, pelo andar da carruagem, devo fazer uma terceira. Que bom. Que beleza. E, para a gente fechar e ter um... Minha curiosidade, qual o teu sentimento em ver, por exemplo, o livro, sair do próprio livro e se transformar em peça de teatro? Eu vi que tu ficou emocionado no ano passado, e tu, ao falar, tu fica emocionado. Qual é essa sensação? Cara, essa sensação é máxima. É máxima, né? Eu já tinha tido a experiência, mas não com o profissionalismo do Cássio, né? Em várias escolas, desde que eu lancei o livro Vida Fora da Gangue no ano 2000, e que eu ainda trabalhava com o Valmor Santos, eu fui a várias cidades do Rio Grande do Sul. E sempre houve teatrinhos. Sempre houve, né? Tu ia numa escola ali, as crianças faziam teatrinho, tu vai na escola ali, tu fazia um teatrinho, mas nunca um profissional da envergadura do Cássio pegando, também com garotos, meninas, jovens, mas assim com teoria de teatro, com escola, com experiência, com muito ensaio. Então foi algo realmente impressionante, me cativou aquilo, uma pena que parece que não vai continuar. Mas o Cássio gravou um DVD, que ainda não surgiu, mas assim, mais cedo ou mais tarde vai surgir, e tapa a posteridade. Isso é uma coisa importante, né? Que nem livro, né? Normalmente a peça de teatro, ela é fugaz, ela fica ali, quem viu, viu, quem não viu, não viu. Mas hoje com a tecnologia, nós podemos preservar isso. Foi o que ele fez. Então eu vejo isso, assim como eu vejo, Lêzer, que eu tenho um sonho, que é ver um dos meus pontos do Rhapsody em Berlim transformado num curta-metragem. Isso é um sonho que eu tenho, mas assim, não é pra mim. Alguém vai ter que fazer isso, e eu vou ser um coadjuvante na história, né? Mas como eu fui nessa parte do teatro. Mas, vou te dizer, é uma sensação de glória. É assim, tu vê que o teu trabalho com aquelas noites, aqueles fins de semana, aqueles anos todos que tu te construiu pra escrever aquele livro, aquilo teve um fim. Sabe? Teve um objetivo que foi alcançado, que poderia até ser maior, mas era um objetivo que ele não estava em vista quando foi escrito. Sim. Então, eu vejo, assim, como o ápice hoje da minha vida literária foi a transformação em peça de teatro desse livro. Espero conseguir outros ápices no futuro, mas este, até o momento, é a glória pra mim. Legal. Bom, gente, esse foi o Bate-Papo com o Pedro Stil, aqui direto da Feira do Livro de Montenegro. E fica o convite pra que vocês venham aqui até o domingo, quando a feira se encerra, nós estaremos aqui, ainda conversando com mais atrações, com mais escritores da nossa cidade. Um abraço. Tchau.